Olá pessoal, estamos aqui, eu vou ter troca, em Minas Gerais, com todo esse morro na vista e também com a beleza desse céu. O dia perfeito, né? Bom, agora eu vou virar, Paula. Olha, cadê a tia? Peraí que a mãe fica na sua frente. Mãe, fica na minha frente. Calma. Tá filmando? Ficou muito... Ficou muito... Ficou bem bonito. É o... Corre aí, a tia. Vou ir lá pra cá. Ficou bem bonito. Eu vou ir lá pra cá. Ficou bem bonito. Ficou bem bonito. Obrigado.